Vou jogar Vou jogar um jogo Vou chamar minha amiga aqui pra jogar com ele Bora jogar? Entra aí Mandei o link aqui faz um tempão Mano Nossa velho Meu UfaBlocks fazendo upgrade Cheguei Alô? Cheguei Pronto Aqui ó A bola tá depressiva Sabe o que que nós temos que fazer com essa? Meu Deus E o que eu tenho que fazer? Você tem que jogar a bola pra fora porque ela está depressiva Tem que jogar a bola pra fora É muito fácil isso aqui Não sei, parece ser fácil Mano, vai do outro lado Vai pro outro lado Eu vou tentar empurrar de costas Vai pro outro lado Cara a bola nem sai do lugar velho Ajuda a tirar a bola daqui Toma Eu faço o que? Ajuda assim ó Ai, ai, ai Ai, quase Eu tive uma ideia Ó, prende ela nessa lateral que eu prendo na outra Vai Vai Ai, calma Vai Cara, eu tô escalando agora Tem fase isso aqui ô Donner? Tem fase? Quase Quase Vai, vai, vai Prende ela do outro lado e sim Calma aí que eu tenho uma estratégia velho Eu vou aprender mano, eu tenho uma estratégia Eu tenho uma estratégia Pera aí, F Opa Opa Eu vou tirar essa bola aqui Ahn Eu tirei Tirei a bola, eu consegui Tirei a bola, eu consegui E aí? E aí? Oh Você conseguiu tirar a bola Ahn, jogar a bola Oi, tô escutando agora Ah, beleza Eu sei Eu acho que ela tá falando que vai dar um novo desafio pra nós agora Eu posso te falar que você é meu challenge Eu não challenge Calma aí Calma aí Cala a boca É Ele falou que fez um hobby Lazy, Phil, can't complete this Ô meu Deus Ô fã Você é um hobby mano? É, eu vou no primeiro Eu vou no primeiro Ahn Não Tá conseguindo me escutar doidão? Tá conseguindo me escutar doidão Não dá pra ir mano, tem essa barreira ali, você não viu Ô Ô Como é que eu vou passar aqui, cara? Otaf Por que que é isso, cara? Otaf Eu tenho um mortal Eu sei o poder do mortal Como é que eu sou mortal? Ae Ah não mano Ó, agora eu vou ativar meu Meu espírito Ninja Abóbora Ninja Ahn, não Calma Calma Sai, sai 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 sua laranja NÃO 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 Ahnão, foi trollado, velho Eu tinha conseguido A plataforma tá girando Dona, tá conseguindo me escutar? Dona Tá conseguindo me escutar, Dona Tá conseguindo me escutar, Dona Uh, 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 pfff Ahn Cara, é o hobby mais difícil que eu já fiz na vida Tá conseguindo me escutar, Dona Ahn Ahn Seu amigo não vai jogar mais, não? O quê? Seu amigo não vai jogar, não? Que amigo Tô no chamada de terror Tô no chamada de terror Ahn Que droga Cosa Tô girando de terror Iiii Nããããããããããããããããããããããããããããããããããããããão Hãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã Até morreu direto Meu Deus, já tá Eita, que que é Eita, poxa Eita, poxa O cavalo, que isso Espera, 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 então Aí, ó, tá vendo que tá ficando mais lento, aí, ó Tem que aproveitar essa hora aqui Tá mais lento Mas o bagulho tá parecendo um picolé, doido É horrível isso, cara Espera Espera, mané, espera Não, mané Que isso, né Você tá de volta Você tá de volta a cabeça, velho What Vou fazer a speed 1 desse jogo Só por zoeira Só porque eu não tô jogando mais nada Esse quilo Esse quilo de arroz Meu Deus Eu tô no... 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 Ah, vou virar os... Que isso Não é que é verdade Não é verdade Conseguiu? Consegui, bora Só fez uma hiadinha, parceiro Também... Ah, mano Não acredito que esses também... Esses bagulho também mexem Mexem Filho da mãe É um filho da mãe Espera, 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 espera Espera, manito Minha irmã tá cantando música do Tik Tok Que merda Espera, manito Saiyajin, super Saiyajin, super Saiyajin Jiu, 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 jiu Não, bora, espera, bora, espera, bora, espera Aqui tá a gente, espera Ah, eu fico aqui, eu fico Eu fico não, eu fico Eu fico Eu vou ficar daí, tá bom I say what you love me Bora cantar a música do X-Nex Tentation I know you soul I know you soul No, I know you soul Sacrismolovsky Puta, 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 puta Slav Dbbly Slav Dbbly Eeeh, trypaloski Heart Class O, U, U, U buta Kik que é isso NÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ orotototô! eu to passando de GHH O O O O O Ouro Caraca, Koroji! Caraca, Koroji! Calma, sobe! Pelos poderes do mortal Eu consigo consagrados Pelos poderes do mortal Eu consigo consagrados Olha onde eu to! Tchau galera, até o próximo vídeo Ih, ih, ih Desista dessa merda Ih, 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 ih Ah! Ah! Ah!